Quando eu tinha 15 anos de idade Falei pra ela, dizeu seu nome pra mim Ela fechou os olhos, enchufou a boca E de voz louca começou dizendo assim Sossô bebê-bebê nene bebí tatá-ta A spa-pa-paparele-ci-sida-da-da-da A spa-pa-paparele-ci-da-da-da-da Sossô bebê-bebê-bê nene bebí tatá-ta Comecei a rir, ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela, diga seu nome direito Ela fucile e começou soluçando Bateu os pés, depois levantou os braços Conheci logo que ela vinha me bater Se levantou, me xingou e me bateu E novamente começou a me dizer Sou sou bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Ela nervosa me falou, vá 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 vá, meu 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 meu, que 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 iriridudu, que quero no cu, 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 mamá já já, falei pra ela, diga se eu não me outra vez. Ela zangada me empurrou perante o povo, se encolheu, se esticou e fez carenta, muito nervosa começou a dizer de novo, Depois notei que a coitada era gaga, e o seu nome não sabia explicar, seu nome era Benedita Aparecida, demorei muito mas consegui decifrar, Eu fui embora e nunca mais a procurei, mas parecia que ela estava junto a mim, e até me noite na hora que me deitava, Eu escutava uma voz dizendo assim, A, a, a mais velho